Por falar em estradas, você sabe que bebida e direção é uma mistura que não combina. Dados da PRF comprovam que o álcool é uma das principais causas de acidentes no trânsito. Neste fim de semana, um acidente na BR-304 vitimou mãe e filho. O motivo foi embriaguez. O observatório da PRF aponta que o álcool é o terceiro maior motivo de colisões nessa rodovia. Uma das principais causas de acidente de trânsito com vítimas fatais. Em virtude disso, nós durante o ano trabalhamos com duas operações para combater esse tipo de infração. A Rota Brasil, que tem início em março de cada ano e vai até dezembro. E a operação rodovida, que tem início em dezembro de cada ano e estende-se até março. Inclusive, nós iremos iniciar a operação rodovida 2022 a partir do dia 15 de dezembro e estende-se até o carnaval. Nesse período, a PRF convida todos os condutores a serem submetidos ao teste de etilômetro com o objetivo principal de coibir esse tipo de infração e de proteger as pessoas que estão transitando nas rodovias federais. A mãe morreu na hora. O filho foi socorrido, mas faleceu no hospital. A justiça decretou a prisão do motorista do outro carro. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal grave e homicídio culposo no trânsito. Apesar da proibição de ingerir bebidas alcoólicas e dirigir, muitas pessoas ainda insistem nesse erro que pode ocasionar acidentes graves. Existem três causas principais dos acidentes de trânsito. Nós temos o fator via, temos o fator veículo e uma das principais causas que é o condutor. 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Então, isso mostra a necessidade imperativa de despertarmos nos condutores os riscos desenvolvidos nessa atividade. Então, a embriaguez ao volante é uma dessas principais causas e é o único fator que nós podemos controlar. Só este ano, na BR-304, a PRF já registrou 67 acidentes envolvendo a ingestão de bebida alcoólica, resultando em quatro óbitos e 31 feridos graves. Então, se eu faço consumo de bebida alcoólica, então eu tenho que ter a consciência de que eu não vá conduzir o meu veículo. Porque o efeito do álcool no organismo humano, principalmente aquele que vai conduzir o veículo automotor, ele atinge principalmente em dois fatores principais. A sobrevivência do condutor e dos demais passageiros e também na sua percepção. Aquele condutor que está sob efeito de álcool, ele não tem a percepção do que está ocorrendo ao seu redor. Então, imagine aí você estar conduzindo o veículo automotor e diminuir os seus reflexos. Então, é inadmissível que o condutor, nessas condições, vá conduzir o veículo automotor. Então, por isso que a Polícia Rodoviária Federal trabalha constantemente para coibir esse tipo de infração, para que nós não possamos ter esses acidentes de trânsito que nós temos presenciado aí nos últimos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho